Minuto Defesa Para somar esforços no combate à dengue, cerca de 230 militares do Exército atuam em 12 municípios no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Ao todo, 65 mil casas já foram vistoriadas para eliminação de focos do mosquito e conscientização dos moradores. Em Santa Maria, militares e equipes de saúde já percorreram mais da metade da cidade. O comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, General Noivaldi, fala da ação. Nós conseguimos executar tudo o que nós tínhamos planejado em coordenação com a Secretaria Municipal de Saúde. Foram mais de 20 bairros visitados da área do município de Santa Maria, que é uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul, na região central do estado. Foram mais de 2 mil residências visitadas, contando com o consentimento da população. Este foi o Minuto Defesa. Até o próximo.